Oi galerinha, tudo bem? Aqui quem tá falando é o vlog, eu não tô trazendo mais um vídeo. Bom rapaziada, dessa vez aqui estou trazendo o primeiro vídeo do canal. Mano, belezinha rapaziada? Xiii, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando aqui, eu vou estudar, tá ligado? Estudar. 5,5 a 20, mano. E aí, beleza? Vamos pro vídeo. Bom rapaziada, dessa vez aqui, mano. O primeiro vídeo do canal, eu só vim aqui, beleza? Eu só vim aqui dizer, 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 dizer que amanhã, 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 amanhã. Amanhã, quarta? Bom rapaziada, dessa vez aqui, mano. Amanhã eu vou gravadinho, gravadinho. Amanhã, amanhã de manhã eu vou gravar um vídeo, ele tarde, beleza? Mais um vlog do canal, mano. Então se você gostar, não precisa dar o like nesse meu primeiro vídeo Agora só se inscreve, beleza? E se quiser comentar alguma coisa aí no canal, mano Comenta aí, mano Olha o meu caderninho aqui, velho Vamos lá estudar, né, mano? Fico mais 5 a 10, velho Vamos lá estudar aqui, velho 10 2 mais 2, 20, velho Ah, galera, eu sou muito inteligente Então, galera Se você quer inteligente, dá o like, velho Mas se inscreve no canal Aqui é o canal Vlog do vídeo Se você gostar desse vídeo, mano Já tá aquele like aí, beleza? Se vocês quiserem que eu grave qualquer coisa aí Trois aí, porque não sei o que Qualquer coisa aí, mano Já vocês mandaram aí, velho Que eu gravo Aí você vai chegar assim E aí, meu tio E aí? Aí, outro cara Grava vídeo lá, mano Dá aquele coisa lá De que? Naquele negócio lá que você gravou De que? Não sei Aí, galera, vocês têm que comentar, mano O Newton grava isso É nome até isso, tá? Não sei Gente Também Porque vocês têm que dizer Para eu gravar, mano Então Esse só foi o primeiro aviso Se gostar, deixa o like Aqui, meu livro aqui, ó Meu livro, mano Vou comprar um pacote, né Meu spani Aqui, ó Meu livro aqui, ó Então, galera O que é o livro aqui, ó Se você gostar desse vídeo Dá o like aí, mano Se inscreve no canal Se você não é inscrito Não, like não, mano Não é pra dar o like Se esquece, beleza? Mano Vou mostrar aqui, mano Isso aqui, velho Quando eu era pequenininho Eu tinha ele, velho Quando eu era pequeno Quando eu era pequeno Eu tinha ele Mas agora eu não tô mais Galera, eu não tenho mais Ó Quando bater a meta dos cens Dez inscritos Galera Calma aí Deixa eu rodar a câmera aqui Quando bater a meta de dez inscritos Vou sortear essa cueca Pra vocês, mano Que aí vai querer uma cueca Se vocês bater a meta, mano Vou bater e sortear essa cueca Pra vocês Então, galera Esse só foi o primeiro aviso do canal Se gostar, deixa o like aí, mano Vou trazer muitos vídeos Do canal Então, mano Se quiser ganhar essa cueca aqui, mano Só é da meta Que é ser inscrito O meu deus aqui, mano Já tem isso aqui, né, velho Tem várias coisas aqui, ó Nele Você pode estudar, mano Porque esse aqui é o de Do primeiro ao nono ano Sim, no meio do Concurso e vestibulares Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui é muito legal, mano Então, mano Se você gostar Se inscreve no canal Ative o sininho E compartilha com seus amigos Pra ver se ele vai gostar Então, se ele gostar, mano Vai você dar o like aí Que eu vou sortear a cueca, beleza? Então, galera Esse foi o vídeo Se gostar, deixa o like Se inscreve Falou Fui